Eu não sei se é azar ou é mal a vi Tô louco com essa miúda, mal a vi O jeito dela, cabelos dela Eu acho tão sexy os olhos dela Ela bumbum tem, igual ela não tem Com essa roupa sensual me seduz bem Quando baixa fico derrer Vergonhada fico real Essa miúda é muito boa pro caramba Ela já esteja estilo uma cobra mama Pega leve o slowdown, vai com calma Sempre essa miúda vai com calma Quero partir-me nesse teu labirinto E fazer desse outro manuscrito Uê-yo, uê-yo Naimimpa uê, uê-yo Uê-yo, uê-yo Naimimpa uê, uê-yo Só deu-fá 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 Essa miúda é muito boa pro caramba Ela já esteja estilo uma cobra mama Ouaii, ouaii Nan queimpa e O policing Oi ó Uaii, ouaii Nan queimpa e E aí Ouaii, o Nan queimpa e Sudha o fã Sudha o fã Sudha o fã Sou teu 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 fã Uê, uê, uê Na equidipa, uê, uê, uê Uê, uê, uê Na equidipa, uê, uê Sou teu fã Sou teu fã Sou teu fã Sou teu fã Sou teu fã